Oi meninas, tudo bem com vocês? Ando bastante sumida daqui do canal, mas muitas vezes sabem por que eu sumi, né? E aí eu vim mostrar aqui para vocês o recebido que eu tive aqui da Setplace. Algumas conhecem, outras não. As que conhecem sabem que a Setplace é a minha parceria de caixinhas de acetato, né? As que não conhecem vai passar a conhecer agora essa caixinha maravilhosa que eu uso para embalar os sapatinhos de crochê. Ainda de vez em quando eu faço uma encomenda, né? Uma hora ou outra eu faço uma encomenda para as clientes, ó. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu tirar uma embalagem. Ih, que tá difícil. Olha aí. Ó, ela vem assim desmontada, tá? Uma caixinha. Essa aqui é a PX3. PX3. O tamanho dela é 12x12. Cabe um sapatinho de crochê de solinha de crochê aí do tamanho até 12cm. Tem dela maiorzinha lá no site, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo para vocês estarem indo lá e adquirir a caixinha de vocês. Depois de montada, ela fica assim, ó. Olha a transparência dessa caixinha. Tá vendo? Fica a coisa mais lindinha, ó. Aí aqui, ó, tem uma linguetinha para você prender a tampinha na hora de você fechar. Não precisa nem estar colando durex, nada. Só encaixa aqui que ela já fica fechadinha, tá? A Set Place é a minha parceria de muitas longas datas. Aí eu tive um recebido deles agora esses tempinhos e falei, vou lá gravar, mostrar para as meninas essas caixinhas aqui. Muitas já conhecem, mas outras acredito que estão conhecendo hoje. Então deixa aí no comentário para mim do meu vídeo se você já conhecia ou não. Essa caixinha maravilhosa aqui é a minha caixinha favorita, tá? Vim só mostrar para vocês aqui esse recebido. E assim que tiver promoção, eu vou estar postando para vocês lá nas minhas redes sociais lá do canal, o Instagram. Canal.iarinha.nascimento Tá? É o Instagram do canal. Lá onde você pode postar o trabalho e tá marcando que eu tô sempre de olho lá. Esse modelinho aqui também já tem no canal para vocês, tá? Agora eu não lembro o nome desse tênisinho aqui. Não me recordo. Mas tem vídeo aí no canal, tá bom? Beijo, beijo! Beijos! 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 Obrigado.